Música Fala galera, aqui é o Avanti no vídeo e hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Este joguinho chamado Sea Dragons.io Ou melhor, Dragões Marinhos.io Esse joguinho aqui é muito parecido com Slither.io e Warmate.io Só que no caso são Dragões Marinhos que saem devorando outros Dragões Marinhos, outros peixes, vão crescendo e ficam gigantões velho Esse jogo é muito legal, ele está disponível para computador e em breve vai estar disponível para celular Seguinte, esse daqui é o meu Dragão Marinho, dá para escolher outros Dragões Marinhos e também com o tempo eu vou ir liberando outros Dragões Eu vou escolher esse Dragãozinho Vermelho maneirão, não se esqueça que o link do jogo está na descrição Então bora dar um play e bora jogar Seguinte, começando aqui a partida Olha o meu Dragão Marinho, que maneirão velho Ele tem um monte de olho, tem uma cauda e devora peixes, peixes gordos, cara, uns peixes bem gordão Eu também consigo pegar essas massas aqui, né, não sei o que é Mas eu vou crescendo, quanto mais eu devoro, mais eu cresço Esse jogo é novo, ele é bem parecido com o Slither, bem parecido com o Armate E cara, eu acho que ele vai fazer um grande sucesso Eu não consigo devorar os outros Dragões Marinhos, porque igual lá no Slither, você não consegue devorar outras minhocas Só que você consegue fazer elas baterem em você, morrerem e daí você consegue comer a massa delas É, tá travando um pouquinho, porque o jogo é novo É, pelo jeito tem bastante gente jogando Ele é online Então vamos vindo aqui, velho, vamos tentar devorar alguém É, correndo também eu perco um pouco de massa, igual nesses jogos desse estilo E vamos lá, cara, pelo jeito eu não perco tanta massa Então eu gostei demais desse joguinho aqui Vamos indo, vamos indo, vamos indo com o meu Dragãozão Marinho Morreu, morreu Eu venho aqui e devoro toda a massa dele Vamos tentar, cara, eu preciso matar um Gigantão pra pegar toda a massa dele Calma aí, cuidado Vou pegar os peixes aqui Pelo jeito eu demoro um pouquinho pra crescer Mas vamos indo bem de boinha Tô aqui no fundão do oceano Galera, se você gostar desse jogo Não se esqueça de deixar o like Pra me incentivar a trazer mais vídeos desse joguinho no canal E talvez aí fazer uma série maneirona Cuidado aí, meu amiguinho Caraca, olha o tamanho desse Gigantesco Eu tenho que conseguir matar ele Caraca, velho, ele tá muito grande Eu tinha que tentar eliminar esse Gigantesco Nossa, tem outro Gigantão, olha aqui Caraca, velho, ele podia morrer Ele podia bater e morrer pra pegar toda a massa dele Mas não sei se eu vou conseguir Velho, ele é muito grande Ele tem uma skin super rara, mano Morreu o Gigantesco Não, eu morri Caraca, velho Tá, eu liberei alguma skin aqui O que eu fiz, velho? Consegui algumas moedas É, beleza Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos trocar Vamos jogar com o Verdão, cara Eu quero jogar com o Verdão, vamos lá Olha o tamanho desse Gigantão Eu tinha que pegar ele Eu tinha que eliminar algum Gigantão desse Vou ficar perto dele até ele morrer Mas ele tá muito grande Caraca, velho, que legal Nossa Matei o Gigantesco Meu Deus do céu O que eu faço? Sai daqui, sai daqui Sai daqui Matei o Gigantesco Mano, mas eu não vou crescer nada? Que que é isso? Morreu Ah não, nossa, quase que ele morreu Mas caraca, velho Morreu o Gigantesco E... Eu não cresci nada? Que estranho, velho Tá, beleza Então a gente tá entendendo Que esse joguinho aqui Mesmo morrendo Gigantão A gente não vai crescer tanto O que que é, então? Caraca, velho Eu gosto de ficar Gigantão Calma aí Vamos de boinha aqui Tô com 300 pontos Matei outro Gigantão Vou comer tudo a massa aqui Nossa, quase morri O negócio será que é matando Os pequenininhos mesmo? Tô crescendo Tô com 500 pontos, hein Mas ainda tô bem pequenininho Comparado àqueles caras Eles estavam muito grandes Cresci bastante 560 pontos Tem outro Gigantesco aqui Meu Deus, cara Eu cresci um pouco Já tô com uma bela de uma cauda Só que tem um amiguinho aqui De 3 mil pontos Que ele tá muito maior Muito maior mesmo Calma aí, velho Uou, louco Ele quase me matou Não, cara Mas de novo Calma aí Calma aí Calma aí Voltei E agora tô jogando com O amiguinho Maros É... Cara É difícil crescer Nesse joguinho aqui Só que ele Ele é legal Ele tem uma ideia bem legal Ele é jogo novo Ele tá disponível Para computador E vai logo logo E tá disponível Para celular Caraca, velho Vão comendo Todas as caracas Aqui, velho Tá dando uma pequena travada Só que é estranho Porque morre Um Gigantesco E eu não consigo pegar Crescer muito Pegando toda a massa dele Nossa, tá travando Morreu O Gigantesco Calma aí Calma aí Calma aí Seu bestão Morreu ali Que skin massa, velho Esse cara aqui Ó, já tô com quase 400 pontos de novo Tô crescendo um pouco Mais rápido Caralho Nossa, que skin massa, velho Olha isso Eu tenho que ficar fodão Para conseguir umas skins dessa Eu não sou nada Perto desse bicho Galera Se você tá gostando do vídeo Não se esqueça De deixar o like E se inscreva no canal Se você não é inscrito, cara O canal já tá com 215 mil inscritos Quem diria, velho Tô com muito inscrito E é graças a vocês Muito obrigado E galera Vamos fazer o seguinte Se você assistiu O vídeo até aqui Eu quero saber Então você comenta Embaixo nos comentários Bicho feio Por quê? Porque, mano Olhe cada bicho feio É muito feio esses bichos Tu comenta aí embaixo Nos comentários Bicho feio Que eu vou saber Que você assistiu o vídeo Até aqui, beleza? Vamos lá Vamos seguindo Comendo os peixinhos gordos Pega Pega Vamos crescendo Eu quero chegar a mil pontos E eu precisava Matar esse gigantesco aqui Esse gigantesco aqui Tá rodeando por tudo, cara Eu tinha que tentar Eliminar ele Ah não, velho Ele bateu em mim Meu Deus Eu não tentei Eu tô perto de mim Eu tinha que eliminar Pelo menos um E eu não consigo Curio Fister Tem três gigantões Pertinho de mim Velho Morreu algum aqui? Não Tô com 135 pontos E eu pareço um anão Perto desses gigantescos Marinhos aqui Elimina um Não, cara Morreu gigantesco Meu Deus do céu Não, sai daqui É minha massa Mas olha isso Dá muito pouco Eles não liberam tanto de massa Que eles tinham Liberam muito pouco Vamos pegando aqui Vamos aproveitando Faz a curva Beleza 328 pontos O meu recorde foi Quase 600 pontos É muito difícil Conseguir crescer nesse jogo E eu descobri Que eliminar pequeno E eliminar grande Mas não tem muita diferença É tudo Dá pouca massa Desvia Morreu o tongão aqui Bora pegar a massa dele E agora eu tô crescendo Meu Deus, velho Vamos pegando 520 pontos Eu vou passar meu recorde Tem que tomar cuidado Pra não morrer Igual um tongão de novo Não vira, vira, vira Velho Esse jogo é meio bugado Então Você meio que não rela E morre Relando Cara, é bem difícil 587 pontos Chegando a 600 Eu passo meu recorde O segredo desse jogo Então Dos Seam Monsters É, Monstros Marinhos É sair matando Os pequenininhos Gigatóis Calma aí, calma aí, calma aí Sai daqui Sai daqui Faz a curva 700 pontos Cuidado Eles acelerem E te matam Olha esse cara aqui Ele é gigantão Que ele é amarelo ali 756 pontos Tô grande, hein Caraca Se você tá gostando do vídeo Não se esqueça De deixar o like E se inscrever no canal Se você, a cara Ainda não é inscrito A gente já chegou, velho A 214 mil inscritos Então o que você tá fazendo E não tá se inscrevendo No canal do Abut, cara Se inscreve aí, velho Se você gosta De joguinhos maneirões Igual esse daqui Se inscreve no canal Vou chegar A mil Cuidado Eu vou chegar a mil pontos Eu vou chegar A mil pontos 962 970 Meu Deus Vou chegar a mil pontos Novo recorde Caraca, é difícil pra caramba Chegar a mil pontos Esse joguinho Mil Pontos Meu Deus Mil e oito Estou apenas Quatro vezes menor Que o primeiro lugar Tô grandão, cara Nunca fiquei desse tamanho Olha isso Olha Isso, velho Caraca, tô muito grande Bora lá, então 1027 pontos Vamos chegar agora A dois mil pontos Pegando os peixinhos É demorado Pra caramba Olha Esse gigantesco Eliminar ele Cuidado, velho Não pode ir Cara com cara Que o menor perde Não é bugado Esse cara com cara Aqui O cara com cara É certo Na verdade É bem bugado Mano Tô muito grande Olha a cabeça Do meu dragão Que massa Você vai Cuidado Ah não, velho Como assim, mano Tava de boa Galera Vamos fazer o seguinte Cheguei a mil e duzentos pontos Consegui mostrar pra vocês Como é ser um mais ou menos Gigantão nesse jogo Então eu quero ver vocês Jogando esse joguinho Maneirão Chamado Sea Monsters O link do jogo Tá disponível na descrição Muito obrigado por assistir E não se esqueçam De seguir nas minhas redes sociais Instagram E Facebook Também não se esqueçam Que o link do jogo Tá na descrição Muito obrigado Por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau Tchau